Olá, sou eu, Pan, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu estava nesse dia, inclusive dois recados bem rápidos aqui, em menos de 30 segundos, deixem sugestões para os próximos vídeos, tá, gente? Preciso de sugestões que eu tô, não diria, sem ideia, mas, né, eu sei que vocês têm muitas dúvidas, eu quero sugestões, tá? Segunda, que eu deixei um link nos comentários de um vídeo pra que você vá lá e dê um like no meu outro canal, tá? Que vai me ajudar bastante, fortalecer lá, tá bom? Pra ser o maior canal de games do Brasil em breve. Mas, enfim, hoje eu vou falar com vocês sobre alma gêmea, porque eu tenho visto muitos comentários, tá em alto esse tema, e eu quero conversar com vocês. Aviso já, gente, se tiver um pódio de fundo, é meu ar-condicionado, porque tá muito quente, tá? Eu manifestei meu ar-condicionado portátil, que é uma coisa que eu sempre quis, há muito tempo, pesquisei, achei uma marca mara, não vou indicar aqui, porque eu não tô ganhando nada dessa marca. Mas, muito bom, top. E manifestei, logo eu vou contar sobre, numa técnica que eu vou ensinar pra vocês, que eu sempre fiz, mas eu nunca dei muita bola e, por incrível que pareça, ela sempre funcionou muito, tá? Vou explicar pra vocês em breve. Hoje eu vou falar sobre a alma gêmea. O que é alma gêmea? Alma gêmea, bate coração. Será que existe mesmo? Como encontrar a sua arma gêmea? Sua arma gêmea. Quais os perigos? Como você sabe se está em um relacionamento de alma gêmea ou não? Eu já encontrei a minha alma gêmea? Todos esses questionamentos serão respondidos hoje. Tô um pouco dolorido dos exercícios, mas tudo bem. Bom, gente, primeiro ponto, que eu já vou começar aqui sem enrolação. Existe alma gêmea? Existe alma gêmea, sim. Existe alma gêmea, existe alma gêmea. Existe, é... Eu gosto de chamar muito de companheiro de viagem. Existe. Nossa, mas que legal. Como que eu faço pra descobrir se eu... Quando eu vou encontrar, ou se eu já encontrei, ou se eu já estou com a minha alma gêmea? Primeiro, é possível saber se você está com sua alma gêmea ou não? Gente, eu não acredito que seja impossível. Mas eu vou dizer pra vocês que é muito difícil você saber. Muito difícil se você está com a sua alma gêmea ou não. Por quê? As pessoas têm aquela visão de alma gêmea, que vai encontrar aquele homem perfeito, que vai te dar tudo, te prover tudo, e que você funciona com o casal perfeito, que nunca briga. Ah, é alma gêmea, com amor supera tudo. Sabe, a pessoa ainda tá naquela coisa da Disney ainda. A gente sabe muito bem aqui nesse canal que não é bem assim que a coisa funciona. Como saber se eu encontrei a minha alma gêmea? Não dá pra saber. Não tem como saber. Não encontrei um método que fala, Ah, esse método aqui diz que encontrou ou não encontrou. Gente, eu vou saber se é pra vocês, tá? Meus pensamentos aqui, vou explicar. Que esse é um vídeo todo sobre a alma gêmea. Eu posso tirar algumas dúvidas depois a mais. Mas resumindo, não tem como você saber. A pessoa que eu estou... Como se é essa pessoa que eu estou de alma gêmea ou não? Um relacionamento de alma gêmea, gente. Um relacionamento para revelar luz. O que é revelar luz? A pessoa acha que é revelar luz, os dois vão se juntar, e a vida vai ser perfeita, e todo mundo vai, Nossa, que incrível, o casal perfeito. Não é assim, não. Revelar luz é você tirar da tua sombra. É você ver os seus defeitos no outro, o tal do espelhamento. É você trabalhar com seus defeitos, trabalhar com sua raiva, ciúmes, etc. Trabalhar com suas sombras, as coisas que são negativas, dentro desse relacionamento. Nossa, então, eu sinto tudo isso. Significa que eu estou com a minha alma gêmea? Como eu voltei a dizer, não dá para você saber. Nossa, então o que eu faço? O que eu faço? Gente, dois pontos aqui, tá? Mantenha o seu relacionamento, que você já está. Você não precisa saber se é de alma gêmea ou não. Trate essa pessoa que você está, como se fosse só uma gêmea. Sabe aquela coisa, por via das dúvidas, faça o certo. Trate a pessoa dessa forma, como se fosse só a sua alma gêmea. Uma coisa que eu aprendi, que eu sempre levo para a minha vida, é que as pessoas falam assim, ah, mas eu não vou me dar muito esse relacionamento, porque vai acabar. Ou futuramente eu não vou ter mais nada com a pessoa. Coisas assim. Gente, toda luz, toda coisa que você faz de bom, para a pessoa que você está atualmente, não se perde. Em que sentido? Toda luz que você coloca dentro de um relacionamento, ela fica guardada. Seja um relacionamento bom ou ruim. Ela fica guardada, e quando você vai para o próximo relacionamento, você já tem toda aquela luz guardada. Lembra que luz é igual com criação, é igual manifestação, energia. Então tudo que você põe de bom no relacionamento, para os próximos, se vir um próximo, enfim, já vai ter aquela coisa armazenada lá, e vai ver uma pessoa melhor, uma pessoa mais legal, etc. Então basicamente isso. Não dá para saber quem é essa alma gêmea. É balela esse negócio que dá para saber, tá? Eu vou dizer para vocês por que é balela, tá? Que é refutada essa questão. Se a pessoa realmente soubesse quem é a alma gêmea dela, ela já teria encontrado para si própria. Primeiro ponto. Essas pessoas que vendem encontrar a alma gêmea, que vendem real, falam, não, eu realmente consigo, não. Isso aí é fácil, eu consigo ver aqui, x, y, que eu vou achar tal alma gêmea, fulano é tal alma gêmea. Aí depois você para de fulano, a vida fica uma bosta, ah, era minha alma gêmea, porque perdi minha alma gêmea. Olha as ideias. O ponto principal que eu acho que era com esse vídeo aqui, que todos que eu tenho trabalham aqui no canal, a sua verdadeira alma gêmea é você. Não é outra pessoa. Trate bem você, tenha os melhores pensamentos para você. Não fica nessa coisa. Eu vejo muitas mulheres, mulheres e gays também, que está muito relevante atualmente. Eu vejo muitas mulheres hoje em dia que ficam correndo muito atrás de um homem. As mulheres esquecem de viver a própria vida para ficar vivendo vida atrás de um homem. Ai, vamos... Tudo a vida gira em torno de um homem, gira em torno de um homem. Gente, uma regra para a vida de vocês, quanto mais você correr atrás de um homem, menos eles vão te querer. Tá? Menos eles vão te querer. Gente, ninguém gosta, vamos ser bem testados, ninguém gosta daquilo que é fácil, daquilo que qualquer um pode ter. Se qualquer um pode ter, as pessoas não se interessam. Ponto. Então pare de ficar correndo atrás, pare de ser fácil. Quando eu falo de ser fácil, a gente fala, ah, então você é uma pessoa legal, eu vou me fazer de difícil, não é isso? Mas tem gente que é fácil para todo mundo. Qualquer um que vem, você já está pegando, você já está levando para a sua casa. Não, a sua alma gêmea é você. Trate bem você, então você vai encontrar uma pessoa que tem os mesmos valores, vai te tratar da mesma forma. Porque os outros te tratam da forma que você se trata. Ah, mas tem gente que eu me trato bem, tem gente que me trata mal. Mas se outra pessoa está te tratando mal e está na sua vida, é porque você aceitou. Será que realmente você se trata bem? Questão. Então, recapitulando, não dá para saber quem é uma gêmea. Trate a pessoa que você está atualmente, ou que você vai encontrar, como se fosse a sua alma gêmea. Eu posso falar mais sobre essa questão também, se vocês quiserem. Mas aqui já desmistifica muita coisa, tá bom? Gente, é isso. Eu vou gravar um vídeo também, onde eu vou tirar três cartas do tarot para vocês, tá? No próximo vídeo, que eu vou falar sobre alguns temas e tal. Eu achei legal esse tipo de vídeo e vou fazer para vocês, tá? Lembrando, gente, que eu não faço leitura de tarot. O meu tarot não é divinatório, apesar que eu tenho esse dom de adivinhar as coisas, mas eu não gosto. Porque assim, não tem graça, ainda mais que você é uma pessoa que não erra. Toda vez que eu fiz, poucas vezes que eu fiz, eu não errei datas, não errei. Mas eu não acho graça. Qual a graça de você saber o que vai acontecer? Não tem graça. Não tem graça de você saber o que vai acontecer. Perde a magia, perde aquela coisa, tá? Eu vou fazer o que vai ser legal também. Eu vou gravar alguns outros vídeos que vocês mandarem de sugestão, que eu tenho mais alguns para falar hoje aqui.